Olá amiguitos, eu sou a Laura do clubinho das gurias, já se inscreve aqui, deixa muito like e compartilha para todos seus amigos E hoje eu vou fazer uma dobradura de amontos, peraí, achei Esse aqui é uma coisinha normal, inocente, mas pera, hã? É, morreu É bem legal, e vocês vão aprender a fazer junto comigo E se vocês querem ver, bora para o vídeo As coisas que nós vamos precisar é De uma dupla face ou de cola Uma tesoura sem ponta Uma canetinha preta ou uma caneta E um giz azul, forte ou azul claro Um papel colorido da sua preferência E uma folha branca A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa ponta aqui e levar até o meio Do outro lado também Como a gente vai precisar de dois triângulos, a gente vai cortar aqui e aqui Lembrando, depois que soltar essa parte aqui, não joguem fora, a gente vai precisar Então vamos começar a cortar Primeiro triângulo Primeiro triângulo foi É levar até em cima E agora, fazer a mesma coisa só que de lado Abra Abra E leve essa ponta aqui até a marca deitada que a gente fez Abra de novo E pegamos essa ponta aqui E pegamos essa ponta aqui Na marca que a gente acabou de fazer Vai ficar bem assim Agora a gente vai pegar a ponta Essa daqui E levar até a marcação Que é de pé Tem que fazer a mesma coisa do outro lado Já dá pra ver duas marcações Uma aqui E outra aqui Vamos pegar essa parte aqui E levar até em cima Agora essa ponta aqui Para baixo Agora é um pouco mais difícil Vamos pegar essa parte aqui E puxar Assim Fazer a mesma coisa do outro lado Vai ficar bem assim Agora vamos pegar essas partes aqui E levar para baixo Assim Assim Agora essa pontinha aqui Até aqui Essa ponta até aqui E também E também se vocês não repararam Vai ficar assim Vai ficar assim Não dá pra ver aquela coisa Não dá pra ver aquela coisa Que tinha dos dois lados Fazer a mesma coisa Prontinho 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 Agora a gente vai pegar essa parte aqui E levar pra cá E levar pra cá Essa é bem fácil Essa é bem fácil Nós vamos fazer assim Levando até outra parte Levando até outra parte Pra ficar uma marcação em pé Agora levamos essa parte aqui E essa parte aqui Até o meio Assim Agora a gente vai dobrar ao meio E levar essa ponta até aqui Bem assim Bem assim Agora essa ponta aqui Até aqui Do mesmo lado Assim Abrimos e vamos fazer a mesma coisa Que a gente fez lá Com as perninhas Do nosso Amonbius Assim Assim Olha como ficou bem bonitinho Essa é a nossa cabeça Agora a gente vai precisar Da nossa fita ou cola E vamos cortar um pedaço Cadê a nossa tesoura? Achei Tava fugindo de mim Tava fugindo de mim Tesoura Não é muito fácil Escapar de Laura Vamos pegar essa parte aqui Abrir a nossa cabecinha E colar E colar a fita E colar a fita Ou cola Não precisa ser tão reto Porque não vai aparecer essa parte Pegar essa outra parte aqui E colocar do outro lado Assim Agora eu vou tirar as coisinhas Agora eu vou tirar as coisinhas E quem está usando cola Não precisa tirar coisinha nenhuma Assim Vamos colar aqui E pronto Olha que fofinho Olha que fofinho Vocês vão ver que tem um buraco aqui Nossa vamos precisar deste buraco Agora a gente vai fazer a nossa mochilinha Que agora que vem a parte que eu disse para vocês não jogarem fora Pegar aqui Colocar de lado Agora a gente vai precisar da nossa caneta E fazer uma mochilinha Pode ser do tamanho que vocês quiserem Pode ser do tamanho que vocês quiserem Eu vou fazer uma mochilinha pequena Recortamos a mochilinha Colamos Tiramos a fitinha Para quem está usando Dupla face E colocamos No nosso Among Us Olha como está bonitinho Ai que coisinha Vamos pegar o nosso Corpo E encaixarmos aqui Mas está faltando duas coisas Ah é O osso E a cara Vamos fazer a cara primeiro Vamos fazer os óculos Vamos fazer os óculos Pegando O nosso giz azul E pintamos com os amonbios são Que tem uma partezinha branca e o resto é azul Recortamos Recortamos E também colamos No nosso Among Us Pegando a dupla face Pegando Colocamos no nosso olho E colocamos o nosso amandos Opa, deixei cair Olha que fofinho Parece caolho Agora a gente vai pegar o nosso corpinho Vamos deixar aqui Daqui a pouco nós vamos usar ele Agora nós vamos cortar um retângulo grosso Para nós fazermos o nosso osso Olha, até rimou Não precisa ser tão comprido Até vou tirar uma parte aqui E dobramos ele ao meio Assim Abrimos, levamos essa parte até aqui E essa parte até aqui Também dobramos ao meio Assim Abrimos Essa parte é um pouco difícil também Pegamos essas duas aqui Vamos até a marcação Espera aí que eu vou fazer direitinho Assim, parece uma pá Mas não é uma pá É um osso E dobramos assim E dobramos assim Bem direitinho Assim Pegamos essa parte aqui E dobramos pra cá Do mesmo A mesma coisa do outro lado Pegamos essa aqui E dobramos mais ou menos aqui E dobramos mais ou menos aqui Assim Voltamos aqui E agora a gente abre um pouquinho aqui E forçamos pra baixo assim Daí você arruma como você quer O seu ossinho Agora nós pegamos a cola E colamos nessa aberturinha Aqui Tiramos o negocinho E colocamos E colocamos A aberturinha Que tem No corpo Assim Escondendo totalmente A dupla face E olha que bonitinho Meu Deus Colocamos no buraco E ficou assim O nosso Among You Você pode fazer Enfeitinhos Na cabeça dele Pode fazer Até um Homemzinho Mas ele tá Tão sozinho Ah Já sei Ah Temos O vermelho Temos o marrom Temos O amarelo Temos O branco Temos o preto Temos O azul E agora O nosso novo Tripulante O verde Mas quem será Que é o impostor Oh meu Deus Achamos O impostor Ele está Tão safadinho Que até Uma faquinha Ele está Segurando Você pode Fitar Como você quiser Eu quis fazer O laranja Como Impostor E sempre Desconfio Luciano Mas Por trás Daquela Máscara Era o laranja Então gente Esse foi o vídeo Do nosso Among De dobradura Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva No canal Com a ponta Do nariz E deixe o seu like Com o dedão Do pé Então Tchau 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 Laranja Laranja É Tchau